Estamos aí no meio da semana e o tema de hoje é um tema que afeta muita gente, atleta de final de semana. Será que você é um atleta de final de semana? Muita gente é, né? Faz aquela atividade física só pra dar uma galobada ali, fingir que não tá muito sedentário no final de semana e tal, mas a gente vai tratar disso porque esse tipo de atividade traz benefícios também. Então a gente traz boas notícias pra você que se considera um atleta de fim de semana, né? Vive prometendo aí que vai aumentar a atividade física também durante a semana, só que nunca consegue, né? Chegando no final de semana, compensa. Então, boas notícias. Um estudo foi publicado na semana passada na revista científica JAMA Internal Medicine, sugerindo que o exercício, mesmo quando não é praticado regularmente, ele tem sim os seus benefícios, ao menos na proteção contra a mortalidade. A equipe de pesquisadores internacionais liderada pelo brasileiro Maurício dos Santos, da Universidade Federal de São Paulo, chegou a essa conclusão após analisar dados de mais de 350 mil pessoas nos Estados Unidos, com idade média de 41 anos. As informações que incluíam o nível de atividade física foram coletadas por meio do National Health Interview Survey entre 1997 e 2013. Com certeza! Com certeza!